No dia que Jesus voltar e a terra se apagar, eu sei que vou morrer, mas não vou te esquecer. Porque no outro mundo eu quero te encontrar, pra que Deus possa um dia unificar o nosso amor, meu bem, o nosso amor bendito, que é puro e infinito. Se a terra morrer, o nosso amor querida vai viver, pra que Deus possa um dia unificar o nosso amor, meu bem, o nosso amor bendito, que é puro e infinito. Se a terra morrer, o nosso amor querida vai viver, no dia que Jesus voltar e a terra se apagar, eu sei que vou morrer, mas não vou te esquecer. Porque no outro mundo eu quero te encontrar, pra que Deus possa um dia unificar o nosso amor, meu bem, o nosso amor bendito, que é puro e infinito. Se a terra morrer, o nosso amor querida vai viver. Se o dia que Jesus voltar e a terra se apagar, o nosso amor bonito, que é lindo e infinito, vai viver.